O que ele fazia com os fariseus? Os fariseus, irmão. Os fariseus, os fariseus. Está se cumprindo a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja em nome do Senhor. Louvado seja em nome do povo poderoso. Onde é que você vem? Puta a mão na minha cabeça, que eu tenho paz espiritual. Se eu me compreendo, eu sou uma igreja. O que você tem? Vigilão, irmão. Não faça isso, não. Você está envergonhando o evangelho. E Deus me levanta para me dizer que está a verdade. Eu estou aqui para me dizer que está a verdade. Mentira. A Bíblia diz que os miserados não herdarão reis. Mas você vem com o tabu na minha cabeça? Como é que você vem com o tabu na cabeça do serva de Deus? Serva de Deus? Vigilão, irmão. Serva de Deus? Se exaltando assim mesmo? Se exaltando assim mesmo? Quem está se exaltando? Se exaltando a Deus? Na minha mão, meu filho, eu tenho casado. Mentira. O casado estava na mão. Você vem com eu cajado do diabo. Para dar minha mão. Para dar minha mão. Para dar minha mão. Para dar minha mão. Estão cajados. Está na minha mão. Autoridade do mundo espiritual. Vai lavar uma roupa, amiga? Está arrepreendido. Está arrepreendido. Repreendido. É isso que eles aprendem por aí. Repreendido. Repreendido. Viu? Aleluia Agora, o meu Deus Quando ele chegava no meio do povo Ele chegava humilde Quando eu vou pregar a palavra de Deus Eu sou humilde E a pessoa estanda E você está feliz A pessoa está feliz A pessoa está feliz A pessoa está feliz A Bíblia, cara, não sou eu A Bíblia Aquele que olhar para uma mulher E comissão, ela já adulterou com ela E aí? É a Bíblia Aquele que olhar para uma mulher Mal vestida Já adulterou com ela É a Bíblia É a Bíblia, está escrito ou não está? É a Bíblia Está escrito ou não está? É a Bíblia Aquele que olhar para uma mulher Mal vestida A dúvida Ela é o quê? É a Bíblia Mas Jesus olhou para aquela morte E Jesus disse Hoje mesmo estou perdoado O seu pecador Vá e não tem que ser Ele é você Maria Madalena se arrepende Aleluia Aleluia Glória a Deus Pelo menos Maria Madalena se arrepende Diante do meu Deus Diante do meu Deus Você é o homem teu Era? Vamos lá Você é o homem teu